Hoje ocorre mais uma noite de atividades da sexta edição do Seminário Ciência e Futebol na Unesp em Bauru. O evento é organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Fisiologia Aplicada do Treinamento Esportivo vinculado ao Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências. Para falar um pouco mais sobre o que esse encontro reserva aos participantes, nós recebemos aqui no estúdio o professor Júlio Wilson dos Santos, que é um dos organizadores. Professor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o nosso evento. Professor, o evento já chega à sexta edição e um tema bastante interessante que é a preparação dos atletas nas categorias de base. Por que essa discussão na universidade? Olha, eu acho que ele é muito importante, primeiro pensando na formação dos profissionais que vão trabalhar com futebol na categoria de base, os egressos do curso de educação física e também aqueles que já estão trabalhando. Ainda a gente tem uma dificuldade muito grande de formação para esses profissionais. Então, na minha experiência profissional, a gente percebe que eles têm muita carência em formação e trabalhar com o conteúdo que a gente muitas vezes desenvolve na universidade e eles não têm acesso. E, por outro lado, também a prática de alguns profissionais, já que estão em clubes de ponta, também repassar esse conteúdo, essas informações, para aqueles que estão começando, ou que mesmo que já estão trabalhando com as categorias de base. Na semana passada já teve uma atividade e participaram membros da Ferroviária e também do Novo Horizontino. E nessa semana, no caso hoje, vão ser os membros da Comissão Técnica do Corinthians. Por que a escolha desses times para fazer parte? Olha, um dos principais motivos da escolha são dois. Primeiro, competência. A gente vai atrás de pessoas que estão de ponta. Atuantes. Atuantes em clubes, por exemplo, Novo Horizontino e a Ferroviária são dois expoentes do interior paulista. E são clubes muito organizados. Por exemplo, a Ferroviária hoje é uma empresa SA, diferente de um clube que a gente tem aos modes no interior de São Paulo. O Novo Horizontino também voltou para a primeira divisão e tem uma estrutura muito boa. Outro detalhe são as pessoas que estão lá dentro. Nós temos, por exemplo, hoje na Ferroviária, o coordenador da categoria de base é um ex-aluno da Unesp, é um egresso, um ex-orientando meu. No Corinthians, também eu tenho um ex-aluno de mestrado que coordena o sub-20. No caso do Roberto na Ferroviária, ele tem mestrado. O coordenador da base da preparação física do Novo Horizontino já é doutor, ele tem mestrado e doutorado. Ou seja, então nós unimos teoria e prática. Então, o tema ciência e futebol é nesse sentido, de conseguir coordenar essa prática, essa aplicação, o profissionalismo, mas com o embasamento científico. E aí acaba sendo um diferencial para os alunos que vão seguir essa carreira. Exatamente. Então, a gente consegue nesse seminário trazer experiência prática, experiência profissional, mas com o embasamento científico. Esses profissionais, eles estão na ponta hoje e eles estão também na CBF, eles dão cursos na CBF. Hoje em dia, para você ser um profissional, para atuar no futebol, você tem que ter uma licença da CBF. Nós temos aí três profissionais que vêm aqui, a CBF, a academia da CBF, prefiro falar em português, que se chama de academia, CBF, que forma hoje, que dá a credencial para os treinadores e preparadores físicos. Então, hoje, nós temos nesse seminário, um pessoal realmente de peso e de ponta no Brasil. Professor, rapidamente para a gente encerrar, estamos há poucos dias do início dos Jogos da Copa do Mundo. Como você avalia a configuração da seleção brasileira e como que ela reflete a forma como as categorias de base são tratadas aqui no Brasil? Olha, eu acho que a seleção brasileira, eu já dei uma entrevista no podcast Unesp essa semana e eu acho que ela está muito bem encaminhada. Nós tivemos aí um resultado favorável agora, recentemente, o 3x0. E eu acho assim, o problema que pode ocorrer são alguns milíndres, vamos pensar assim, principalmente relacionando ao Neymar, que ele estava voltando, ele não está bem fisicamente. Se a equipe quiser jogar muito em função dele, pode acontecer de não dar certo, porque a equipe, enquanto conjunto, ela vem jogando bem. Eu acho que se a equipe se dividir as funções e não quiser privilegiar um jogador ou outro, tiver realmente um sentido de equipe, tecnicamente o time do Brasil é muito forte. Então, coletivamente, se ele estiver bem organizado, eu acho que é muito difícil ser batido. E com relação às categorias de base, eu vejo esse tema tudo envolvendo isso, com aquela preocupação que hoje a gente tem os jogadores saindo muito cedo do Brasil. Então, é um outro viés aí da formação dos jogadores, que a gente não tem mais esses craques jogando no Brasil, a gente vê na televisão e na Europa. Se por outro lado é ruim para nós aqui, que enfraquece o nosso campeonato nacional, por outro lado, eles estão adquirindo muita experiência, conhecendo melhor a forma de jogar dos nossos adversários. Isso vai ser também um facilitador, porque praticamente o time todo joga na Europa, conhece os adversários, os sistemas de treinamento, a forma de jogar. Então, isso, se por um lado prejudica a gente que não os vê aqui, por outro lado, a gente pode ter um benefício. Bom, então, só lembrando, as inscrições para o evento de hoje à noite podem ser feitas lá no local, com uma antecedência mínima de 30 minutos. A mesa redonda vai ser na Praça de Esportes da Unesp, e começa às 7h15 da noite. As inscrições para os alunos da Unesp custam R$ 20,00, e para os demais participantes, R$ 30,00. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a você, eu que agradeço.